Deus é mais Nem mais que qualquer força pra se levantar Pra destruir minha vida, minha carreira Ele é maior que uma dor Causada pelas circunstâncias do viver Me dá tantos motivos pra dizer Quão grato sou Não posso reclamar Ele é comigo No meio do fogo No abismo Ele é meu socorro Meu escudo inquebrável Meu guarda fiel O autor de uma fé Que move a terra e o céu Meu sustento Na minha carreira Minha força Além das fronteiras Minha alma secreta Pra se conquistar É o maior E não há Outro Deus Jamais haverá Meu Deus Não fica um segundo sem me perceber Sou salvo pela graça Só pelo seu poder Guardado sou O meu Deus Me leva em seus braços Quando os meus pés Começam a pisar sobre os espinhos Ele é fiel Ele é fiel Nunca me abandonou Ele é comigo No meio do fogo No abismo Ele é meu socorro Meu escudo inquebrável Meu guarda fiel O autor de uma fé Que move a terra e o céu Meu sustento Na minha carreira Minha força Além das fronteiras Minha alma secreta Pra se conquistar É o maior E não há Outro Deus Jamais haverá Jamais haverá Jamais haverá Jamais haverá Jamais haverá Jamais haverá